Olá pessoal, bem-vindos ao oitavo episódio do Vamos Jogar Echo The Dolphin, meu nome é Owen e caso vocês não estejam vendo a minha boca porque ela está coberta pelo microfone, é porque eu estou com a garganta inflamada, então eu não posso falar, mas não posso falar muito alto. Bom, é o seguinte, a primeira fase, essa fase aqui é longa, mas não é difícil, o nome dela é DI, o olho, por quê? Porque o mapa dela parece um olho, e a gente tem algumas coisinhas para fazer por aqui. Não é difícil mesmo, tudo que você tem que fazer agora nessa parte do jogo é resgatar pedaços do asterite, assim. Owen, qual a diferença da DI no hard mode para o normal mode? Tem diferença? Tem! Tem uma pequena diferença. Esse... nossa, estou mó torto aqui. Vortex, futuro negro, nossa, obrigado asterite, obrigado por... pronto, vai ter que ficar assim e eu vou ter que dar um jeito no corte depois. Ah, Vortex, futuro sombrio, é... então, esse anel de teletransporte, ele vai ficar sempre nessa parte aqui da fase. Se você estivesse no normal mode ou no easy, você ia ter um anel de teletransporte aqui no meio dela. Ahn... aqui, aqui é a metade dela, né, que é o olho. Esse olho ele vai abrir para todos os lugares possíveis. Eu não lembro se tem uma ordem específica para pegar esses glyphs, tipo... ó, vocês veem que tem... muitos estão abertos. Você consegue passar por cada um... acho que a cada duas esferas, e tipo, não tem muita diferença na ordem que você queira fazer. É só você ir fazer. Como essa fase não é difícil, né, o... você... tem uns caranguejos e tal, umas aranhas, aranhas, rock das aranhas. Né... só que tem muito peixe, tem bastante ar. Né... dá para você se virar. Ah, e tem um pulsar ali que vai me facilitar bastante a vida. Ah, e fica de olho que às vezes a esfera ela deixa de te acompanhar. Então é bom que você pegue, saca? Ok... Grande pulsar... É, esse caiu foda. Deixa eu ver... aqui tem ar... E a esfera está aqui. Eu sugiro muito você fazer essa fase com o mapa, porque... É demorado. Não é difícil. Mas você tem que ficar caçando... É... onde estão os globos do asterite. E para você não perder muito tempo... Falando nisso, putz, eu estou... É que eu estou esquecendo muitas coisas ultimamente. As coisas estão meio... Né... Eu estou doente também. É mó da hora ficar doente. Acho que eu vim para o lugar errado, ou não. Não, eu vim para o lugar certo, ótimo. Né... Então eu esqueci de passar o link na descrição do episódio 6. Mas eu coloco agora no episódio 7 e também no episódio 8. Né... Antes tarde do que nunca, né... Ou melhor. E... É isso aí. Eu peço desculpas por gravar nesse estado. Mas como eu não quero deixar ninguém na mão e eu quero... Fechar uma semana certinha de uploads, né... Porque está só dois por semana. Acho que vocês já devem ter percebido isso. O que tem para cá? Não, não tem nada. Nada de importante. Tá. Ok, não. Você não pode passar até que você reconstrua o asterite. Tá. Tem uma ordem. Então... Quando eu entrei naquilo eu vou tentar uma ordem anti-horária. Onde é que eu estou? Ah, tá. Aqui é uma parte até interessante mostrar. Esse glif chato aqui é tipo... Ele é um save point. Se eu não me engano. Tem alguns desses ao longo do jogo. Umas fases muito... Perrengue mesmo. Tipo... É aquelas fases que você não gostaria de ter que fazer na sua vida. Mas você vai ser obrigado porque você está jogando eco. Quem mandou pegar esse jogo, moleque? É mais ou menos assim. Bom... Se eu estou seguindo uma ordem anti-horária... Mais aranhas... O... O problema dessa fase também é um pouco a manobrabilidade dela. Manobrabilidade com golfinhos. É. Eu já falei... Tipo... Eu já falei que esse é um termo meio estranho de usar num let's play, né? Principalmente num let's play como esse. Mas as pessoas às vezes me falam... Ah, acho justo. É que sem o par final eu não posso. É... Sem o seu par de bolas, né? Nestaite. Você teoricamente é a criatura que tem mais bolas nesse mundo. E você morre por um alienígena gigante feio pra caralho. Puta que pariu. Eu matei aquele alienígena gigante feio pra caralho. E eu sou um golfinho, tá? Tá, seu inútil? Só pra realçar que você é um filho da puta inútil. Você não serve pra porra nenhuma. Cadê a porra dos raios que você mandava quando... Eu tava lá, hein? Pau no cu. Na pré-história você era agressivo, né? Deixa eu ver... Tá, não é por aqui. Deixa eu ver se é aqui pra baixo. Não, não é aqui pra baixo. Tem uma ordem mesmo pra fazer isso. Pelo jeito. Tá. Ô porra. Tá, se não é aqui me sobraram duas opções. Deixa eu ver. Então é no outro lado. Porra. Mano, pera lá. Filho da puta, eu abri tudo. Ó, ali tá aberto. Vamos lá, vai. Vamos até o fundo. Fechado. Eu sei. Porque... Eu tentei vir pra cá. Onde é que tá essa bagaça? Cara, não tem muito mais coisa. Aqui em cima não é. Ali tem um anel de teletransporte, mas não é. Ah tá, era aqui em baixo. Beleza. Foi pega. Achei que eu tinha passado por aqui. É mó estranho isso. O olho te confunde. Basicamente ele serve pra isso. Pra você se fuder um pouquinho na confusão. Não pra você morrer. Igual a Maze Zone ou a Sea of Darkness. Tipo... Ah! Tocou no Vortex. One hit KO. E já era. Falava que eu tava no crack vencido. É... Impossível. É por isso que eu tô com essa voz agora. Né? Vocês se... Viram? Não use crack. Você se fode depois. Seu corpo fica uma merda. Sua imunidade baixa. Você toma um... Só no cu, praticamente. Não usei drogas. Vencei dois, não usou drogas. Né? Na verdade usam sim, né? Mas... Isso é um outro assunto, né? Tá. Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Hum... Ah, pra cá. Ótimo. Facilitou a minha vida. Tá. Interessante saber que a saída da fase é pra cá. Tá. Tanto é que se você olhar no mapa... Tipo, esse Glyph aqui... Vamos ver se eu consigo mostrar. É porque eu tô com o mapa do outro lado. Né? Óh, a saída é pra lá. Então assim... Assim que você... Conseguir tudo. Né? Você pode vir aqui e libertar o Asterite. Deixa eu ver. Ô Budega. Tá. Já estou no meio do olho de novo. Eu acho que assim que eu entregar essas bolas, né? O Asterite me recupera o ar. Se eu não me recuperar o ar, eu tô tão fodido. Porque eu vou ter... Ah não, recupera sim. Legal. Então aqui é um bom jeito de... Você não precisa se preocupar muito com o ar. Não há caminho para o sombrio. Máquina do tempo. Apenas... Descendo a corrente. Né? O que ele quer dizer com isso? É que você não pode usar a máquina do tempo para ir para o futuro. Por quê? Porque provavelmente a máquina do tempo não existe no futuro. Né? Então você precisa... Ir pela corrente do tempo. Né? Ô Bud, como é que eu faço isso? Simples. Você segue a ordem natural das coisas. E você obedece o tempo. Né? Então você vive até o futuro sombrio. Ah, mas... Como? É... Essa é uma pegada que não tem explicação. Jamais. Ah, é aqui. Tá. Aqui é uma parte que tem superfície. Então não dá para pegar aqui antes de... Antes da gente voltar. Como é que eu vou viver tanto tempo assim? Se... Naquele futuro bizarro da trélia. Né? Passaram-se bilhões de anos. Eu não sei quanto tempo passou. Mas eu acho que para o oceano ficar consciente. Eu acho que deve ter passado o tempo do caralho. Para os golfinhos voarem com hélio. Né? A gente só sabe que... Tipo... Eles estavam naquele estado há 10 mil anos. A gente não sabe quanto tempo eles demoraram para evoluir. Ah, e outra coisa que perguntam... Que tipo... Várias pessoas me perguntaram em off assim. Oi, mas se a trélia é... Se o Echo é o... Antepassado da trélia. Né? Como é que a trélia existe? Não daria uma lógica temporal bizarra? Paradoxo? Sim. Mas... A pegada pode ser tipo uma metáfora. Né? É a única explicação viável. Para resolver esse paradoxo. Tipo... Você é meu ancestral no sentido de que você é um golfinho. Né? E eu evoluir da sua espécie. Pronto. Né? Isso tem alguma lógica. Mas... Lógica. Em Echo The Dolphin. Claro. Né? Toma aí Astrid. Quando você... Ah, viajou para o mundo dos Vortex. A rainha seguiu você para a terra. Sim, eu sei rapaz. Você já me contou isso no futuro. Né? Só que você não sabe que você me contou isso no futuro. Então você tá me contando a mesma merda de novo. Vou fazer o que? Ô porra. Tá, deixa eu ver. O olho tá acabando. Então... Pra cá. Eu sei que é um saco ouvir o sonar. Mas assim... Tem tanta merda na tela. Que o emulador até trava um pouquinho os frames. Né? E eu sou obrigado... A ficar ativando essa bodega o tempo todo. Tá. Vejamos. Com isso aqui faltam só mais dois pares de globo. E eu posso vazar dessa fase. Só que nessa brincadeira a gente já perdeu... 11 minutos. Né? Quase 12. Yay! O state está montado nessa parte. Vamos ver. Eu tenho dois caminhos possíveis agora. Um pra cá. Né? Que... Eu vou tentar. Está aqui em... Não. Ok. Então é o de baixo. Só o de baixo tranquilo também. Mas eu não sei por que fazer nessa ordem, saca? É só pra... Deixar o jogador perdido mesmo. E se você não tiver um mapa, você vai ficar voltando em vários lugares. Aqui tem um bolsão gigantesco de ar. Então se você estiver desesperado, aproveite. Né? Uma boa. É chato... Provavelmente me ouvir doente e tal. E me ouvir narrar doente, mas... Eu também não gosto de fazer isso. Mas fazer o quê? Né? Se é porque eu tenho que trampar amanhã, então a vida continua. Life must go on. Não. Show must go on. Porra, eu já tô fudendo com a letra do bagulho. Show must go on. Basicamente é assim que eu levo a minha vida. Né? Porque eu não tenho muitas opções de levar a minha vida. Rainha Vortex sabia que você... Ah, que eu empoderei você pra derrotá-la. É, só que você não fez porra nenhuma. Arrombado. Asterite é mó inútil assim. Eu adoro esses jogos da E16 e 8 bits que ninguém queria te ajudar. Né? E ela falava... Não, eu ajudei você. Não. Você só... Você não fez nada. Você só me deu um poderzinho lá, que nem tão útil assim foi. Né? Não, vai, foi. Porque, porra, eu não conseguiria nadar por um tubo de milhões de anos-luz porque... Quer dizer, não. Milhões não. É exagero. Mas uns 500 mil anos-luz. Né? Que era a unidade de medida que a gente tinha no Eco-1. Pera, é pra cá? É pra cá mesmo. Que era a unidade de medida que a gente tinha no Eco-1. Se eu não tivesse respiração infinita. Né? Se eu não tivesse brânquias. Parabéns, você me deu brânquias. Nossa, que coisa da hora. Eu não poderia ter evoluído isso, né? Eu preciso que alguém me dê brânquias. Eu fico pensando, por que que... Por que caralho os golfinhos não evoluíram brânquias ao invés de, sei lá. Ah não. Vamos evoluir, tipo, hélio. E barbatanas pra servir de asas. É, velho. Prontinho. Na fase fácil. Não tem vortex. Não tem susto. Não tem jumpscare. Só passar. Estamos na saída já. Próximo, se não me engano, vai ser Ridgewater. Aqui ó. Ah não. É a big water. É uma fase até mais legal assim. Tem uma música única nesse jogo. Né? Não tem em outro lugar. Só que eu acho ela mal feita pra cacete. Primeiro mapa. É zoado. Mas tem coisas interessantes aqui. Né? Uuuuh. Uen, uen, uen. O líder pode te ajudar. Eu acho zoado porque, tipo, você tá preso. Numa parte toda bizarra assim. Cara, você só pode morrer aqui de um jeito. Se afogando. Não tem o que fazer. Mesmo. Né? É só você não tomar muito susto com a porra das baleias. E com a alimentação no mapa. O líder pode te ajudar. Tá? O líder tá na casa do chapéu. Então vamos lá falar com ele logo. É você o líder? Não. O líder pode te ajudar. Tá? Estranhamente eu preciso passar pelas baleias. Essas porras que ficam surgindo, velho. Sai! Porra. Vem cá. Começa a fazer a rápida. Você só tem como morrer mesmo. Se afogando. Aqui. Se eu não me engano esse é o líder. Tá. Pulsão de ar. Tipo, ou você volta ou você vai pra frente. Aqui. Eu vou te ajudá-lo. Meu pequeno primo. Rapaz. As orcas são da família dos golfinhos. Mas eu não acho que as baleias sejam da família dos golfinhos. Tem alguma coisa bizarra aí nessa biologia. Tem alguma coisa bizarra aí nessa biologia. Tá? Mas tudo bem. Ele vai ajudar. Ele detona as pedras. Você vai detonar mais as pedras? Não. Ok. Beleza. Então. Você não pode passar até que você tenha reconstruído a asterite. Tá? Eu sei. Eu sei, filho. Tá suave. Deixa eu ver. Essa música é até que bonitinha e tal. Mas... Eu acho a fase muito zoada. Não tem fundo. Quando a rainha veio à terra ela tentou me destruir. Não. Ela conseguiu te destruir a asterite. Tem diferença. Ela te matou. Tanto é que... Se eu estou te revivendo... É porque você fez um péssimo trabalho em se defender. Ah. Deep Ridge. Tá. Deixa eu ver. A Deep Ridge... É mais uma daquelas fases grandes assim. Tipo uma DI da vida. Só que tem bastante tubarão e tal. E eu vou deixar essa pra depois. Já se passou 17 minutos então. É isso aí pessoal. Falows. E melhores para mim. Porque eu estou precisando. E eu não quero fuder mais ainda a minha garganta. Fui.